Se você quer me conhecer Onde estiver, pode chegar Seja você, qualquer pessoa Pode chegar, não fique à toa Você tem muito que viver por aqui Ah, se você não vai me trair Pode chegar Ah, se você não vai me nudir Pode chegar Entre, a porta está aberta Pode chegar Pode estar certa Bem mais feliz Você vai ser Ah, conte comigo pro que der Sou teu amigo pro que vier Não se acanhe Por favor Pode chegar Vem A vida é só de nós dois Não deixe nada pra depois Se é por amor Pode chegar Não se acanhe 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 Se você não vai me trair Pode chegar Ah, se você não vai me iludir Pode chegar Vem, vem a porta está aberta Pode chegar, pode estar certa Bem mais feliz você vai ser Ah, conte comigo pro que der Sou teu amigo pro que vier Não se acanhe, por favor Pode chegar Vem, a vida é só de nós dois Não deixe nada pra depois Se é por amor, pode chegar Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Não deixe nada para depois Obrigado.